Oi Fua sata, tudo bom com vocês? Gente só, e se não tiver bão querida A de ficar, porque hoje as suas não brinca Vão ficar assim ó Que eu vim testar aqui uma receita de Mini Tiquen caseiro, fubá do céu Mas fubá, não é mais fácil A gente comprar o Mini Tiquen no mercado? É, é mais fácil fubá, mas só que eu Fiquei sabendo por bocas pequenas aqui na internet Que diz que esse Mini Tiquen que a gente compra No mercado, diz que não é só a parte Bonita do frango não, diz que aí Põe tudo lá Ali vai unha, vai crista, vai pena, vai zóio, vai espora, vai sambiquira, vai moela Vai até o cacarejo da galinha, fubá do céu E se for galinha de macumba ainda Vai a galinha, vai a farofa, vai a cachaça, vai as velas Vai até a macumba junto, fubá Meu Deus do céu, então Vamos testar esse caseiro Porque diz que esse minitique que eu vou fazer aqui É livre de conservante, é mais saudável Não sei, fubá, diz que é o que a mulher falou, não sei A minha função aqui nessa internet de Deus É retocar a cinturinha do cês, não importa como Antes de começar então a fazer o minitique, fubá Se inscreva no canal, que a hora que você comer esse minitique Você vai sair daqui assim, cacarejando, que é uma galinha Se inscreva, fubá Não seja coração peludo comigo Eu tô ensinando cês a fazer as coisas e comer gostoso Se inscreva, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que cês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entuschar mais vídeo no celular de cês Aperte o sininho também pro YouTube avisar o cês que tem vídeo novo Vamos que vamos, querida Que hoje eu quero sair daqui sócio pro caminhão do frango Bom, primeiro, fubá Ó, a mulher disse assim Que é pra fazer essa receita no... Ai, quase caí aqui, senhor Fazendo no chão, né Que a boca fofa que bateu os dedos A mulher falou que é pra fazer no processador Mas quem não tem processador pode fazer no liquidificador Eu vou fazer no liquidificador aqui Pra testar junto com cês pra nós ver a verdade, né, fubá Porque processador é um negócio caro Não é todo mundo que tem Vou testar no liquidificador Se der certo no meu, cês conseguem fazer no dos cês aí Vamos começar com os ingredientes aqui Que ela falou que é pra pôr Metade de uma cebola Deixa eu pegar aqui Pergunto se tem a metade de uma cebola nessa casa Mas nem pra benzimento Tem isso aqui, fubá Ai, eu vou colocar a cebola que tiver Não tem pra onde correr Pode ser aquela cebola murcha Que tiver brotando na sua gaveta Fubá, não tem problema Dá uma picada mais ou menos aqui, ó E põe no liquidificador Senta que lá vem a história Eu lembro quando eu fui trabalhar uma vez de auxiliar de cozinha Primeira vez, quando eu fui arrumar um emprego lá em Sorocaba A mulher mandou eu picar um monte de cebola pra ela, fubá do céu Que era pra fazer um almoço no restaurante lá Piquei, piquei, piquei Vai morrer de picar Fiquei carne viva de picar a cebola Eu ia ter 60 cebolas Quando tava tudo picado Aquela assadeira foi mais linda assim Eu só esperei ela chegar Já fiz até assim, até uma pose Pra ela ver que eu tinha picado a cebola Ela olhou pra cebola, olhou pra mim Olhou pra turma, olhou pra cebola, olhou pra mim Falou assim, viu, mas você não descascou a cebola pra picar? Eu falei, mas tem que descascar? Ela falou, mas é lógico Ai, fubá do céu Ai, morri do coração Mas essa mulher me xingou Me xingou, me xingou Primeiro dia de serviço eu já fui xingado Como que contrata alguém pra aprender E não fala que tem que descascar a cebola? Eu não sabia Maçã já não come com casca Pepino não é com casca Pimentão não é com casca Eu achei que cebola era também Ai, que caramba, fubá do céu Eu tô desconfiado que ela fez comida com casca E mandou pra turma Falou que era tipo de uma farofa Ela tinha uma cara de quem era capaz Vamos agora, fubá, colocar dois dentes de alho Que se tiver algum vampiro Comer todas as coisas na sua casa Que não pode haver mantimento Você já espanta ele também Deixa eu descascar aqui esse aqui Eu tô confiando, fubá Eu adoro mini tic Vocês gostam também? Nossa, eu falo mini tic Mas na verdade quando eu compro Eu já compro o empanado do grande Que o mini tic não tampa nem o buraco do dente Tomara que esse funcione Tomara que fique igual, né? Não ficar igual não adianta Não mata Resoiuda É alho, viu? Tá mastigando o alho agora também Calma, gente, credo Vocês não podem ver as coisas Olha, toda vez que eu vou fazer a receita De as coisas de comida aqui Cai comida Então eu vou pôr um dente de alho aqui Eu não posso fazer receita de comida Cai tudo Eu imagino vocês aí do outro lado Que nem os lobos guará Lembendo assim, ó Chega ruim e vai Contar a comer as coisas Ai, eu sei descascar alho, senhor Gruda tudo na mão Dois dentes Vamos colocar três dentes, fubá Porque eu sou desses Eu gosto de as coisas com bastante alho Vocês falam dois dentes, eu coloco três Mas, fubá, você não vai poder beijar depois Beijar quem, querida? Só se for pra beijar o chão Depois de um tropicão na rua, né? Que ultimamente eu não tô ganhando nem beijinho De festa de aniversário, querida Então vai aqui, ó Três dentes de alho, fubá Cadê minha ficha aqui? Uma colher de mostarda Capriche, fubá Capriche Uma colher Uma colher de maisena também Pode ser uma maisena de qualquer marca, fubá Eu acho que isso aqui é pra ajudar a dar liga, né? Se você tiver com o cabelo meio ressecado Você já pode tá Tacando uma colherada Na receita aqui E a outra no cabelo Que quando o seu marido chegar Você tá comendo de tiquem feito Com o cabelo hidratado Agora, se você tiver meio assata Não vou nem falar onde você vai jogar essa maisena, querida Porque esse aqui é o canal de família É sim É o canal louco de família Deixa eu pôr aqui Uma colher de maisena também Que maisena é um pivor na vida do pobre, né? Ai, meu Deus Caiu a maisena ali? Vai falar mais? Meu Deus Entanguiu o chão de maisena Quero ver quem vai limpar depois Ah, ela falou, fubá Se a gente quiser pôr A sorte que eu tenho Mas ela falou que não é imprescindível É só se tiver A sorte que vocês mandaram pra mim Um pouquinho de lemon pepper É um temperinho Vou colocar aqui um pouquinho de lemon pepper Eu acho delícia isso daqui Não sei nem porque que é feito Mas pensa que é delícia Um pouco de salsinha Cadê a salsinha? Aqui, ó Ela usou salsinha fresca, fubá Mas eu só tenho isso daqui Desidratada, ressecada e esturrecada Dá mais que se amar, querida Pra nós aprender a se amar mais Então coloca um pouquinho de... De... Como que chama isso daqui? Salsinha Um pouquinho de cebolinha também, ó Já tem essa daqui picada lá no freezer Taca a cebolinha aqui É bom que já ajuda a bater aquela cebola Que tá fartando aqui, né? Que era metade de cebola Eu coloquei só um... De cebola Coloca mais um pouquinho Que eu gosto de cebolinha, fubá Vamos lá Que mais, meu Deus? E... Que que é isso daqui? Ah, uma pitadinha de sal Colocar uma pitadinha de sal também Colocar duas, fubá Que eu gosto das coisas salgadas Esse aqui é o sal rosa do Himalaia Que vocês mandaram pra mim também Como estamos finíssimos, né? Fazendo a receita com sal rosa do Himalaia, meu amor Quer dizer, se subir minha pressão Vai subir de uma maneira mais chique, né? Vai ser num foguete da NASA E agora, fubá A mulher falou que é pra colocar aqui 300 gramas de peito de frango Desfiado daquele que já tem no mercado Graças a Deus tem no mercado da minha cidade Mas se não tiver Você desfia aí na sua casa e vire Deu um jeito O quanto será que é 300? Deve ser mais ou menos isso aqui, ó Eu tô indo pela quantidade do pacote Que deve ter dado umas 300 gramas Ah, esqueci Ela colocou também um pouquinho do azeite e de oliva Tá ficando caro esse minitique, né, querida? A gente já compra um empanado no mercado Porque é uma mistura da mais barata Agora, né, que preço vai ficar isso? Qualquer coisa, se você for fazer pra revender Você venda a cara e fala que isso aqui é frango da Granja Viana, querida Lá de São Paulo, lugar louco de chique Que diz que tem lá Que eu nunca fui, mas diz que Aonde que o rico põe a mão, o pobre não põe o pé, né? Um dia eu vou pôr o pé lá Se Deus abençoar Não sei nem o que que eu vou fazer lá Mas eu quero ir lá pra dizer que fui Imagina, sai a notícia, né? Começaram a sumir calcinhas nos varais da Granja Viana Eu que tava lá Vamos colocar aqui, fubá Cadê o bonezinho dele? Vamos tampar E agora nós vamos bater Se você tiver no seu processador Você bate no processador Se você tiver igual no meu Você bata também Nem que seja no trancos e barrancos Então eu vou bater aqui Pergunta se bate Ah, mas vai bater, meu amor? Você vai ver se não vai bater Calma aí Nem que eu seja pra dançar uma sambinha Com esse negócio aqui Meu Deus, o pobre não tem um minuto de paz Tá difícil, fubá Deixa eu dar uma arrumada aqui Também tá duro, seco Como que vai bater? Será que tem que jogar um pouco de leite? Não tinha leite na receita, porque? Espera aí Ai, meu Deus Descoisou ali Ai, gente do céu, não bate Tem que ir arrumando, fubá Quem tem processador Um ar dessa já tá comendo o mini-tiquen, né? Nós, que é da turma do liquidificador Tamo aqui ainda Na luta Na lita Só choro é ranger de dente, seu Jesus E bata, fubá E bata Ai, pronto, fubá Com muito custo, paciência e xingação Eu acho que bateu Se bateu, bateu, não bateu Mas vai assim mesmo Não tem como, não tem o que fazer Agora, fubá Vai chegando a sua dor Nunca mais faço mini-tiquen na minha vida Nós vamos pegar Ó, vai virar uma massinha Nós vamos fazer o formato do mini-tiquen Assim, ó Vou pôr daqui Nossa, canseira Gente, por Deus do céu Nunca mais Tomara que fique gostoso Porque o negócio vai dar trabalho Olha lá, é fácil de coisar, fubá De fazer aqui a massinha Olha, vai coerada mais um pouquinho Lave a mão, viu Porque o mini-tiquen já tá temperado Quer dizer, mas não pelo, né Se eu soubesse o tamanho do caroço de alho Que eu acabei de achar aqui Ai, meu Deus Bati, bem batido, não bateu Eu acho que o certo é fazer no processador mesmo Tudo esse trabalho pra fazer malemar Cinco mini-tiquen no grito O que que você vai sair? Ah, vou falar bem a verdade, viu Fora que o liquidificador vai ficar fedendo o tempero, né Depois você vai fazer um bolo de chocolate Servir pra uma visita A visita não sabe se mastiga ou se gospe Ela engole de vergonha Olha lá, cinco mini-tiquen safado saiu Olha lá que jeito que ficou Agora, fubá, a mulher disse que é pra empanar Então eu já peguei uma farinha de trigo aqui Bati um ovo Misturei um pouco de pão seco com fubá E temperinho de sal aqui Porque não tinha farinha de rosca aqui em casa, fubá Pobre se vira, né, querida E vamos pegar aqui um negocinho Nossa, parece que ficou mais líquido Nossa, tem que pegar com um jeito, fubá Se não desfaz Passar na farinha Tem que tomar bastante cuidado, fubá Porque ele ficou meio pastoso Será que é assim? Da mulher parece que não tava Ah, tá desfazendo a minha mão aqui Passar no ovo Ah, esse aqui já desfez Olha lá Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Acabou com o meu midi-tique Vamos tentar outro aqui Gente, passar na farinha bem passadinho Olha a receita levada a breca, viu? Se já quiser ir rabiscando na casa do C Que eu não garanto, não Ai, tem que apertar aqui Pra ver se não vai desfazer no ovo Passar no ovo com muito cuidado Eu não sei o que eu arreio Só isso que aconteceu E agora jogar ali na farinha Eu acho que tem que ser no processador mesmo Fubá, licador, não já Nessa receita o pobre já rodou Ai, o que que virou? Tem que acarcar aqui Olha lá Ai, fubá Se colocar na gordura isso aqui Não vire em nada Tentar empanar esses daqui E ver o que acontece, né? Gente, eu empanei aqui, ó Do jeito que a vida permitiu Não teve jeito Fui amassando, amassando Com muito cuidado E ai Já tô falando pra vocês Que a receita já não funcionou Antes de terminar esse vídeo, né? Mas pra terminar o vídeo Eu vou fritar na airfryer, fubá Não vou nem colocar na gordura Porque isso aqui vai desfazer na gordura Ele tá mole, mole, mole Não faz nem pra pegar Então eu vou colocar na airfryer E ai Ai, meu Deus Que desaforo, fubá do céu Vou deixar aqui uns 15 minutinhos Pra dar uma fritada Porque eu vou ter que comer, né? Eu não posso perder esse frango Até aquele moído que caiu no ovo Eu peguei Dei uma misturada na farinha E Beijo, beijo, querido Colocar aqui, ó Deixar 15 minutos, fubá Enquanto eu dou uma arrumada aqui E já forte Pra nós experimentar Nosso minitinho Finíssimo, querida Servindo dos melhores restaurantes E olha o nosso minitinho aqui, fubá Deixa eu segurar se eu não cai Tá meio rasgueira? Tá Mas eu não posso fazer nada, fubá É o minitinho que tem pra hoje Lógico que o minitinho que eu coloquei na capa É outro, mas que é pra poder tá atraindo Se vocês não veem Mas Vamos experimentar esse mesmo aqui, né, fubá? Deixa eu pegar um aqui Pra nós experimentar Deu um trabalho pra lavar a louça aqui Arrumar as coisas Que se eu soubesse Que ia vir ajudar o detox Vamos experimentar ver esse tá bom Ah, então, barro que pelo menos Esteja bom, fubá Eu não recomendo a receita Vocês já viram, né? Não vale a pena Porque dá muito trabalho Nem funciona direito Mas Vamos ver esse problema Tá saboroso É Ai, fubá Pra quem gosta de alho Chegou a arder meus olhos Pra quem gosta de alho Tá gostoso, fubá Se você não gosta Eu vou dizer a verdade Coloquei o que é junto Só pra ver se bem Dá uma engambelada Gente do céu Parece que eu impanei tempero Ai, meu Deus Eu vou comer Mágico, eu coloquei alho demais Não é mais um pedaço, vamos dizer? Senhor Jesus Cristo Não foi dessa vez Eu vou comer, fubá Porque eu gosto de alho Mas pra quem não gosta, querida Já pode pinchar pro gato Ai, fubá Não foi dessa vez Gente Esse é o vídeo de hoje Então, espero que vocês tenham gostado Vocês tenham se divertido Já podem estar rabiscando a receita Que não funcionou Mas Eu vou comer Não posso perder isso aqui Mas eu vou achar uma receita, fubá Que seja de Minitique Que seja boa pra vocês Eu vou trazer É uma questão de honra Não é Vamos fazer um Minitique nesse canal Nós não podemos ficar desse jeito Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Lembre de trazer mais gente Fubá, vai lá na sua vizinha E fala assim Nossa, agora ele tá ensinando Minitique Você vai adorar Entrar pra sua casa Aqui do lado tem dois vídeos Se você assistia Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Por mais que você tenha desandado Uma receita sua da internet Vai fazer o quê? É a manheirada que mente pra nós Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau